E tem aqui uma pergunta, na verdade duas pessoas perguntaram, só que uma delas eu perdi, mas são perguntas parecidas, se complementam, ainda em questão de divulgação. Então, uma está perguntando aqui, acho que é o José, o José está perguntando de enviar a obra dele para algum youtuber, fazer uma resenha crítica, etc., se pode ajudar na divulgação. E teve mais alguma pessoa, desculpa que eu perdi você, mas eu bati o olho, eu vi que era uma pessoa perguntando de podcasts, de anunciar em podcasts. Sempre a questão é, o público daquele podcast, ou o público daquele youtuber, é o público que me interessa? É o público do meu livro? Eu vou dar um exemplo, ainda que vale até para o próprio podcast. De repente o podcast chama uma pessoa, um pastor evangélico para falar, ele vai ficar lá duas horas falando naquele podcast, o pastor evangélico. Se você escrever um livro que fale de religiões afro... Se você publica, se você colocar um anúncio naquele dia lá, para os caras falarem, sua venda vai ser zero. Perfeito. Se é um podcast que está falando de política, vai lá um político de esquerda lá e vai falar. Aí você vai falar, você lançou um livro de não-ficção sobre estado mínimo. Você não vai vender. Não vai dar certo, exatamente. Um livro neoliberal, não vai vender. Então é isso, você tem que olhar sempre. E mesmo ficção, vai que você escreveu uma ficção super intelectual, aí você vai botar lá no canal de YouTube de uma menina especializada em romances bem água com açúcar. Desastre. Quem assiste a essa menina não vai se interessar de jeito nenhum pelo seu romance. Então é isso, você tem que selecionar bem quem é que está falando com o seu público em potencial. Esse entendimento de público, gente, é a chave para você ter uma carreira. Então é isso, você tem que olhar para você ter uma carreira.